Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Fernando aqui falando mais uma vez, trazendo pra vocês agora a continuação desse grande assunto do Livro Azul. Pra quem sabe aí, eu fiquei meio gripadão, né? Tô gravando hoje alguns vídeos pra gente poder dar demanda pro canal. E ainda tô assim meio constirpado, vocês me desculpem a minha fangueza, tá bom? Mas tamo aqui na luta, não tá fácil, mas vamos que vamos, tá bom? Saúde pra todos aí do outro lado que vocês estão me assistindo, espero que vocês estejam bem. Se cuidem, né? Vejam aí na sua casa aí os focos de dengue, pelo amor de Deus. Vamos tirar esse bicho de circulação. E vamos se cuidar, né cara? Não tem jeito, tá bom? E vamos cuidar da mente, principalmente. Porque a mente mente, sabia disso? Sabia que a sua mente mente, ela te coloca dúvida, ela te coloca questão. E um tempo atrás eu ouvi o cara falar que a gente deixou de usar o coração. O coração da alma mesmo, não o coração do corpo. O coração da alma ele vibra quando você tem certas certezas, né? E você trabalha com essas ferramentas, né? Pra você poder dar uns passos na sua vida. Então eu vou ter um trabalho amanhã, eu vou ter uma entrevista, eu vou ter um evento pra fazer. E a gente vibra esse positivo dentro da gente, a gente pede essas possibilidades positivas, né? Isso via coração. Porque a mente vai falar, pô, vai ser uma merda. Pô, vai ser uma merda. Pô, também vai, entendeu? É o coração que manda. Mas é o coração da alma. Trabalha isso, procura entender isso. Tá bom? Vou fazer que nem se fizeram no último vídeo. Estudar muito sobre as dimensões dos Espíritos. Estude muito sobre você, cara. Sobre o seu aparelho, sabe? Sobre o que o seu aparelho conecta. Porque cada um tem o tipo de mediunidade. Cada fiscal tem um ponto aqui, um ponto ali que ele é melhor aqui, que ele é mais afinado ali. Entendeu? Tem tudo isso. Então conheça o seu aparelho. Pra você fazer as conexões certas e a hora certa e a coisa fluir pra você. Firmeza? Bom, antes de mais nada também, pra quem não me conhece, meu nome é Fernando. Sou criador desse canal. Você que não se inscreveu, se inscreve aí. Tô com uma meta de chegar a 2 mil até o final de maio. Tem aí um pouquinho só pra chegar nos 2 mil inscritos. É pouco, mas é uma metinha que eu coloquei pra mim. Até maio pelo menos, tá bom? Se você puder dar essa força. Te agradeço. Se você puder ver o vídeo até o final, também te agradeço. Todo o nosso estudo tá no playlist, tá? Separado por pastas. E ele é um estudo progressivo. Aliás, você já viu aí na descrição o nosso próximo estudo? Qual vai ser? Se você olhou a descrição, olha a descrição. Tá bom? Já tô aqui preparando o material pra ele também. Tá? Dentro da minha gripe, dentro da minha possibilidade. Vamos lá. Defumação. Sabe fazer defumação, meu irmão? Ei, meu irmão. Sabe pra que serve o raio da defumação? Pois é. Antes de entrar no texto, propriamente dito, eu vou dizer pra vocês duas coisas. Defumação, pra mim, era necessária antes de você abrir trabalho, tá? Quando você... Vamos dar um exemplo, assim. Eu sou fardado lá do Nova Era. Às vezes, quando eu chegava mais cedo, a gente queimava um carvão lá e passava uma defumação no terreiro, dentro da igreja, tudo ali naquela região, antes de acender vela, antes de todo mundo chegar até. Pra dar uma limpada inicial. Tá? Durante o trabalho, existiam os pontos específicos que o comando lá pedia pra passar a fumaça lá dentro. A gente ia e fazia. E no final do trabalho, ou no dia seguinte, principalmente no dia seguinte, a galera ia lá também, acendia um carvão e passava na região também, pra tirar o que ficou do trabalho. Porque o trabalho deixa muita coisa, né? Então, as pessoas vão lá pro terreiro, pro terreiro eu digo no sentido da igreja, né? Pro centro, no caso, o centro, deixa as coisas por lá e vai embora. Faz as suas limpezas e cai o mundo. E o que fica, fica. E a gente tem que dar conta disso aí, tá bom? Aqui, então, vamos falar do livro. O que que diz o livro? A defumação. A principal função da defumação é modificar a energia existente no ambiente para equilibrá-la de acordo com a necessidade. Por isso, por isso, que eu sou contra esse papo de fazer queimar incenso 24 horas do trabalho. Ou seja, se o trabalho tem 8 horas, são 8 horas de incenso queimando, sendo trocado, e aquela nóia, e aquele negócio, aquele fedor do caralho, desculpa a palavra, que isso me irrita, dá aquele cheiro chato, daqueles incencinhos carniça, e fica nisso. Você não consegue abrir para as coisas entrarem, às vezes. Porque a falta da fumaça, aliás, o trabalho em si, ele tem que abrir para as coisas aparecerem. Quando você coloca a fumaça, você espanta certas coisas em encostar. Então, você não tem a manifestação exata do que você teria sem a fumaça. Ali, rolando direto no trabalho. Então, por isso que eu sou contra esse papo de incenso rolar direto nos trabalhos. Já vi situação da nossa igreja parceira nossa aqui? Cara, na reza, final de trabalho, pai, nosso, cristão, todo mundo lá, ele vai ao fiscal, lá na casa do inferno onde ele está, ele sai do lugar dele, está rezando, está fechando o trabalho. Ele vai lá onde pega o incenso, pega o incenso e fica distribuindo nos incensários da casa. Para que isso, cara? Para que isso? Na hora da reza, tá? Ridículo. Não gosto. Acho ridículo esse negócio. Tá? Desculpe que você, desculpe você que não concorda comigo, mas pensando no lado prático, fecha o trabalho, fecha o trabalho e cai fora, acabou, não tem mais o que fazer. Não é um incencinho na hora da reza que vai salvar o mundo, tá? Você já botou o incenso o tempo todo. Você já defumou a igreja o tempo todo. Mas igrejas dessas não tem nem defumação, entendeu? Quando tem, ainda fica mais incensado ainda. Vamos lá. Defumar não serve só para a limpeza energética da casa, mas também para atrair as energias contidas em determinados elementos que estão sendo queimados e revertê-las para um ambiente carente daquelas energias. Eu não sei se isso funciona muito não, mas eu vou na primeira função lá da coisa, né? Dar uma equilibrada na história, porque algumas ervas elas são para isso, entendeu? Às vezes a força está atorando, alguém pede uma defumação, porque tem muita gente vomitando lá fora, a coisa foi para aquele lado. E para acalmar um pouco, passa uma erva e melhora tudo, tá bom? Aqui a mensagem que nos chega através do hino, nos revela que a defumação, o que é a defumação? Ela é um meio de purificação do templo, seja este do corpo físico ou a casa espírita, onde se desenrola o ritual. As vibrações emanadas por meio da fumaça, das ervas e das resíduas queimadas no braseiro, tem a capacidade de equilibrar as vibrações atômicas, vibrações atômicas, gerando sensações e calma de alívio, lógico. Isso é a função da fumaça. Agora, quando você tem uma fumaça lá direto, já perde a função, tá bom? Dessa maneira, a fumaça atinge o seu plano material e o plano mais sutil da sua existência. Os elementos que compõem a defumação, especialmente o fogo e as ervas, por serem elementos da natureza, possuem suas divindades protetoras e canalizadoras de limpeza e da transformação, que se busca promover com essa manipulação energética. A rainha da floresta, dona das folhas sagradas, junto com a jurema e com o xosse, comanda os elementos vegetais, enquanto Yansan e Xangô comandam o vento e o fogo. Não sei pra que eles escreveram isso aí, mas tudo bem. Diversas divindades podem ser louvadas e convidadas para a defumação da casa. E emanjar algum ou xalá são outras referências muito comuns em virtude da vibração que trabalham. Bom, aí você não vai abrir trabalho, né? Você vai abrir uma gira. Mas até então, aí tudo bem. Vai, a gente respeita o que está escrito ali. Eu não vou comentar sobre isso também. Os elementos da natureza, como resinas, madeira, folhas, possuem moléculas, aromáticas, efeitos físicos, químicos, é um texto sem... Bom, aqui, na ritorística dos cultos do Santo Daime, alguns trabalhos já possuem seu movimento de defumação determinado, como as concentrações. Recomenda-se sempre se fazer defumação antes e depois de todos os trabalhos. É, o que eu estava falando para vocês agora aqui. Nos hidários longos, defuma-se o salão antes do início do primeiro e do segundo tempo do trabalho. Como tem intervalo, né? Então defuma antes e defuma antes do segundo peito, antes da volta. Tá? Nos hidários, aqui nos turmais de cura, mesa branca e seu Miguel, canta-se os pontos de defumação. Em momento propício, é feita a defumação em todo o salão. Aqui no canal eu tenho uma pasta só falando sobre hinos de defumação. Dá uma acessada lá para você saber tocar esses hinos também. Fica bem bacana, tá bom? Os defumadores devem adquirir a sensibilidade de perceber a necessidade da defumação para aliviar e transmutar determinadas forças que se instalam em médios ou no ambiente de trabalho de cura. Aí já tem um parênteses. Os defumadores devem adquirir a sensibilidade. Não. Isso que impede, geralmente, é o comando. Ou ele determina onde vai ser feita a defumação do próprio caderninho de inário, tá? Ou ele, na hora, já vivi muito isso. Tá feio o negócio, ô, passa a fumaça aí. É assim que é. É o comando que estabelece essa parada aí, tá bom? Não é o fiscal, não é o defumador que vai fazer a inserção da fumaça lá. Quanto ao recipiente utilizado para fazer defumação, autolibro, milho ou de barro. Isso aí é, todo mundo já sabe. Não existe uma regra fixa para que deleite quais ervas e quantidade de ervas usadas para defumação, mas tem que fazer fumaça. E geralmente você faz um mix de ervas assim. Você pode comprar na casa de umbanda, você pode plantar as plantas mesmo, né? Ter as plantas secas para você poder fazer sua defumação, né? Eles aconselham aqui algumas coisas, algumas ervas, taranã. Eu não vou ficar lendo isso. Como aqui? A defumação é feita de dentro para fora do salão. A começar dos próprios defumadores, se conectando com as ervas e resíduas que serão utilizadas. Tem horas que a gente não sabe nem o que a gente vai passar. Dá um saco na nossa mão e fala, vai lá e faz. É o que tem. Às vezes na casa, é o que tem. Tem umas casas aí que não tem muito poder aqueditivo, que eles não pensam muito nisso. Às vezes, eles compram qualquer coisa e põem lá, entendeu? É o que tem e vai e defuma. É isso. Não vai fazer, ah, hoje nós vamos fazer um mix de ervas, hoje nós vamos botar mais beijuim, nós vamos botar mais alecrim, hoje nós vamos botar alfazema, né? Ou nós vamos botar hoje só arruda na parada, né? Vamos trabalhar essa força da arruda, nós vamos trabalhar só manjericão, entendeu? Vamos trabalhar com rosa branca. E aí? Entendeu? Tem várias situações. É o trabalho que manda. É o comando que estabelece essa parada de defumação, entendeu? Ou ele pode pedir pra alguém que tá vindo da cidade, ó, passa numa casa aí que eu põe uns saquinhos de defumação pra trazer pra cá, é nóis. É isso. Acontece assim várias vezes também. Então, ou você tem um direcionamento de defumação a partir do trabalho que você faz, né? Vamos fazer um trabalho de manjar. Pô, vamos fazer uma defumaçãozinha de rosa branca, né? Acho que é rosa branca, mas é uma coisa assim. É rosa branca ou é... Como é que chama aquela parada? É uma folhinha que é meio branquinha também. É isso aí. Enfim. Aí ele fala que é de dentro pra fora, né? Aí ele bota aqui. Começado os próprios defumadores. É, você vai lá, chacoalha o negócio de você assim, passa fumaça e entra. Né? Geralmente, o que a gente fazia? O cara que tá no fundo do terreiro, ele queimava o carvão, já botava no turíbulo lá e dava pro cara do salão. O cara do salão pegava na porta, ia lá pro biolo e já fazia tudo que tem que fazer. Né? Aqui no caso, ó. No salão se inicia a defumação do fundo, em seguida defuma-se a mesa, as filas, entrada do salão, em torno do salão, banheiros, terreiro e pontos. Bom, a gente fazia assim, a gente saia da estrela, a gente ia com o turíbulo da estrela lá no comando, fazia isso na parte dos homens, tá? Primeiro os homens faziam aqui nos homens, tá? Depois ele ia ali, ele saia na fila atrás ali até a ponta de Tom Avondai, via a fazenda aqui e já via nas fileiras. Ele foi na fileira por fileira pra depois fazer o canto da parede e levar pra rua. Era assim que a gente fazia. Depois passava lá fora e tal, aquela coisa toda, tá? Aí ele coloca aqui. O fardado responsável pela defumação deve se atentar na importância do que está do seu... Ah, o fardado responsável pela defumação deve se atentar na importância do que seu ser estará vibrando no momento da defumação. É, é limpeza, cara. Pensar na limpeza, sabe? Mentalizar aquela saída de sujeira, aquela coisa toda, né? Buscar pensamentos positivos e mandar a força que está sendo necessária para o momento. É. Você tem que fazer uma força pra estar lá, né? Às vezes você está tão pegadão que você não quer nem fazer nada e os caras te dão um negócio que, ah, vai lá, defuma lá. E você está transtornado. Mas se concentra e vai e faz, tá? Se atentar à quantidade de fumaça que estiver sendo gerada para não causar incômodos. Tá bom. Eu não vou nem comentar isso aí, não. Eu gosto de meter fumaça e esse papo de não causar o incômodo. Abre a janela depois, a coisa sai e está tudo certo. Tá bom? Aliás, um parênteses. Aqui no terreiro que minha namorada atende, ela trabalha no terreiro de umbano. Meu irmão, é meia hora de fumaça lá, no mínimo, que a gente dá respira depois que passa o negócio lá. A fumaça a gente chega fedendo incenso. Mas, bacana, não me incomoda. Mas a mulher até fala, vamos abrir a janela agora aí, que está bom o calor e tem que sair essa fumaça, e é isso aí. Entendeu? É movimentar-se a incensar com sutileza e delicadeza, tendo cuidado com as vestimentas dos irmãos. Lógico, né? Você não vai passar o cinto em cima do cara aqui. Você vai passar aqui do pé dele aqui, ó. Porque se não cai na farda, uma fuligem que cai na farda, queima, rasga, faz furo. Pensa um blazer novo, você tendo o seu blazer furado por um incensário que bateu aqui no seu joelho e fudeu com a tua calça, fudeu com o teu blazer. Você quer matar o cara, né, meu irmão? Você quer matar o cara. E é isso aí, pessoal. Essa parte da defumação foi aqui. Eu vou fazer um outro vídeo agora falando só dessas perguntas e respostas, que a gente também tem bastante coisa pra falar. Não dá pra gente fazer uma coisa indireta aqui agora pra falar sobre isso. Porque são... Cadê? São pelo menos 20 questões. 12. Tem mais. São mais de 20 questões. Eu vou fazer um apanhado geral das que eu achar mais necessárias da gente estar falando e vou fazer um por cima daquelas que vão passar reto, tá bom? E a gente no próximo vídeo fala sobre essas perguntas e respostas que, já vou até dizer aqui, apresentamos a seguir então um conjunto de perguntas e respostas acerca do ofício do fiscal, as quais foram sintetizadas e organizadas a partir de uma fonte comum e informações do do grupo virtual no Facebook, tá bom? Apontando na rede social, durante anos de vigência, esse foi um dos espaços mais democráticos e acessíveis para troca de experiências, seriamento de dúvidas e debates de toda a humanidade daemista, sim, acerca do papel do fiscal, tá bom? Então a gente volta no próximo vídeo falando sobre essas questões que colocaram. Eu vou dar só uma passada aqui por cima antes de fazer o vídeo, para também estar direcionando, para a gente poder fazer um vídeo final para essa questão de perguntas e respostas desse livro azul e a gente poder comentar também em cima, de acordo com a nossa vivência e experiência, tá bom? e eu agradeço você que ficou comigo até agora no canal, no vídeo de hoje e te convido para assistir o próximo, para a gente poder já ir finalizando esse assunto e para entrar no nosso novo estudo logo mais, que vai ser o novo era do Padrinho Alfredo. Você já leu na descrição? Leia lá. Um abraço pessoal, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.